Olá, mais uma vez aqui com vocês. Bem-vindos à nossa casa e bem-vindos à nossa novena. A novena dos nove meses com Maria. Está sendo uma caminhada muito bonita. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito de Deus que conduziu grandes homens, grandes mulheres. Que o Espírito de Deus que conduziu o próprio Jesus e Nossa Senhora. Que Ele conduza cada um de nós agora. E isso é possível. E que honra sermos conduzidos pelo próprio Espírito que conduziu Jesus e Maria. Isso não é pouco, não. É para fazermos coisas grandes também. Hoje, dia 10 de abril. Vamos lá? Este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Para o nosso povo, o sangue é como se fosse a identidade de uma pessoa. Fico pensando se o meu sangue já circula no corpinho, ainda em formação de meu filho. Tenho tomado cuidados para que nada de ruim aconteça nesse tempo. Tenho me alimentado bem e a oração me acalma espiritualmente. Assim, consigo dormir tranquilamente à noite. Depois da maternidade, a mãe se multiplica. Ela não é mais um ser único. Além de ser ela mesma, ela também é o número de filhos que tem. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhesses para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. E nesse momento você pode também pedir a sua graça comigo. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Pai, amém. Legenda Adriana Zanotto